Fala pessoas de boinas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo ao canal Showtime mais uma vez Mais uma semana com mais um vídeo pra vocês Ensinando agora, não uma, mas duas receitas pra vocês Dois drinks extremamente simples, esses drinks vocês vão poder fazer em festas Aí você vai na festa com seus amigos, com ingredientes fáceis que pode ter na festa Você pode encontrar no supermercado bem fácil pra fazer esses drinks Beleza? Então depois da vinheta, tamo junto E pra fazer esses drinks, você vai precisar dos copos, obviamente Eu tô usando uma taça Hurricane ou taça escandinava e tô usando um copo Raibo ou um copo longo Vamos gelo primeiro nesses dois copos Maravilha! O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer dois drinks, Pussy Food e Sex on the Heavy O Sex on the Heavy, ele é uma releitura do Sex on the Beach Uma bebida feita mais pras festas mesmo, pra te dar uma energia, pra te acordar Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? E o Pussy Food é um drink mais suave, um drink mais adocicado Ele é melhor pra pessoa que tá mais tranquilona ali na festa, que é tomando de boa Beleza? Então vamos começar pelo Sex on the Heavy Pra esse drink aqui, você vai precisar de energético Eu te recomendo, energético Everlast É um energético mais cítrico, mais forte o sabor dele Vai misturar melhor com os elementos que a gente vai usar Então, taque energético Beleza? Vamos usar licor de pêssego Clássico do Sex on the Beach Aqui eu tô colocando 25ml aproximadamente E vamos usar agora vodka São 40ml de vodka aproximadamente Por que que eu tô falando aproximadamente? Porque esses são drinks contemporâneos Isso aqui não tem uma medida exata Você não precisa colocar exatamente os ml Até porque você tá numa festa fazendo drink com seus amigos Não tem porquê Vamos completar agora o bom energético Com a ajuda de uma bailarina A gente mistura E esse toque especial agora é feito com xarope de romã Ou famoso grenadine Tá bom, esse aqui não é tão fácil assim de achar por aí Não vai ter nas festas que vocês vão provavelmente Mas em mercados maiores você encontra Ou em lojas especializadas de bebidas Você pode usar uma groselha no lugar? Pode! Mas não vai ficar tão legal Não te recomendo tanto A groselha não tem o mesmo sabor do que o grenadine Ela não tem a mesma densidade que o grenadine Ela não tem a mesma cor exatamente que o grenadine Não vai dar exatamente o mesmo efeito Mas no caso de não ter nada E o último caso pode usar Então vamos lá Eu vou fazer um splash de grenadine Só pra dar cor Beleza? E esse é o Sex on the Rave Vamos pro próximo Agora eu vou fazer o Pussy Food Um drink que é extremamente simples Extremamente fácil E ele é extremamente saboroso As pessoas vão adorar esse drink Você vai usar Sucro de cranberry Você encontra em supermercados maiores E suco de laranja E vodka Só esses três ingredientes pra fazer esse drink Muito fácil Você vai colocar primeiro 50ml de vodka 50 a 60ml de vodka Beleza! E agora completar o copo Com suco de laranja E suco de cranberry Completar até o final Com a colher bailarina Você vai misturar E tem várias formas de você decorar o seu drink Deixar ele mais apresentável O que eu vou fazer hoje É usar uvas e limões Tá? Eu vou pegar Um cacho de uvas Opa! Caindo uva aqui Eu vou tirar algumas uvas Por volta de umas 5 ou 6 uvas Jogar lá dentro do copo Uma rodela de limão Vou cortar Fazer um corte aqui na beira dela Colocá-la assim Um canudo Biodegradável de preferência E tá pronto O Pussy Food Então esses são os drinks de hoje Os drinks dessa semana Espero que você tenha gostado Espero que você leve esse drink Pra fazer nas festas que você for E quando você for lá Dá um toque pra galera Pra ir no Showtime Olha lá Porque o canal é da hora Beleza? Então se você ainda não se inscreveu no canal Essa é a hora Se inscreve no canal Deixa o like pra apoiar nosso trabalho Pra ajudar a gente a produzir Cada vez mais vídeos aqui pra vocês E é isso aí Vem visitar a gente aqui no Red Show E até o próximo vídeo Valeu!